boa tarde pessoal sou do canal de tudo um pouco roseni vou tá fazendo um pudim hoje que é tipo receita de vó né que minha mãe fazia e meu filho esses dias andou pedindo que eu fizesse pra ele e fizesse com os detalhes aí eu tenho que três ovos três colheres de manteiga e dois colheres de farinha de trigo e uma xícara e meia de açúcar aí eu vou tá batendo vou tá fazendo esse pudim pra ele hoje é o pudim diferente do jeito que minha mãe fazia nem eu falei com vocês receita de bola né então é vou tá fazendo e pra você ver e pra ele ver também né que meu filho é bem e meu irmão também gostava demais minha mãe fazia pouco tempo de perguntou sabe né como fazia que ele gosta de umas receitas também aí eu vou tá fazendo aqui hoje vou tá colocando no canal pra vocês verem vocês assiste o vídeo até o final olha como ficou e depois comente compartilhe e fala pra mim o que que vocês achou porque a gente costuma fazer pudim de leite condensado né e esse eu vou fazer diferente e vou fazer com açúcar igual a minha mãe fazia tá bom então vamos lá receita ó 3 ovos né 3 colheres de manteiga né e uma xícara e meia de açúcar açúcar doce a gente faz é como é que fala do jeito que cada um gosta do seu doce né eu tenho uma colega que ela gosta das coisas mais sem doce mas eu acho que um pudim ele tem que mostrar um tiquinho doce né gente vamos lá para receita eu vou bater isso aqui tá eu vou pôr no liquidificador eu vou tá batendo ele no liquidificador gente e um litro de leite também viu vou tá tampando aqui porque a gente não pode fazer propaganda né e um litro de leite tá bom e aí 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 tô com a minha forma montada já viu gente já bati tá aqui ó vou colocar na forma agora eu vou tá levando ao fogo né vou colocar passar depois dela assado a gente volta com vocês aí já tá no forno né assim que tiver assado eu gosto pra vocês mãe vou falar com ser verdade filho pede a gente faz ele nem tá aqui eu só tô fazendo para ele ver para ele fazer lá em portugal e tem portugal eu faço esse fico sabe já acostumei de fazer as coisas com eles aqui e a gente passa longe a gente já tem muita saudade olha aí finalizado agora nós vamos cortar para nós ver tá aí ó meu filho queria mostrando assim tá parecendo coisa que tá mas não tá escuro assim na câmera do celular ele ficou parecendo até queimado mas não tá tá moreninho não tá queimado aí eu deixei mais tempo que por cima tá meio branco não corou muito assim direitinho aí eu deixei mais um pouco e acabou ficando assim ó mas eu tenho certeza que tá muito bom esse aqui é o meu filho que ele pediu tá pronta receita né mandar pra ele e o Wesley ó se queria que eu fizesse vou deixar escrito na descrição do vídeo mostrei dar o que que gasta né que é um litro de leite três ovos e doze colheres de farinha de trigo e uma xícola e meio de açúcar e três colheres de manteiga e tá aí nosso pudim o pudim que minha mãe fazia do jeito que minha mãe fazia ele queria comer eu fiz uma vez e ele comeu só que ele eu fiz foi de pão ele ficou com o pudim que minha mãe fez sabe ele comeu e achou que era um pudim normal do jeito que minha mãe tinha feito mas não era é assim que minha mãe fazia a avó dele né a avó dele fazia e ele gostava muito aí ele pediu que eu fizesse pra ele a receita e o Wesley um abração pra você em portugal com o alas e falar isso parece que também que tá aqui com nós né e tudo de bom pra vocês aí o abraço para todo mundo de portugal a todo mundo aqui foi embora pra aí um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo se deus quiser e ele adquirir inscreva no canal deixe seu like compartilhe com amigos e amigas ativa o sininho para receber todas as notificações do vídeo todos os vídeos que eu quiser vocês possam estar recebendo e eu vou também deixando a receita na descrição do vídeo tá pode comentar a gente se não tiver gostado pode falar também não tem problema não a gente aceita o não e o sim tá bom olha aí tá vendo muito bom a minha mãe fazia comia a minha mãe fazia eu falo pra vocês da verdade comia a vontade a vontade a vontade